Vamos observar aqui os resultados da BRF, referência a 30 de nove de 2024, 3T24. Começando aqui, base anual 3T23, para o 3T24 a receita ganhou 12,4% de 13.806.000 para 15.522.000, ganho de 1.716.000. Resultado bruto cresceu 69,6%, lucro operacional saltou 345,6% e saiu de um prejuízo menos 387.000 para lucro 1.024.000. Margem bruta ganhou 9,15 pp de 17,98% para 27,12%, margem operacional ganhou 9,71 pp e a margem líquida de menos 2,80% para 6,60% ganho de 9,40 pp. Tudo certo aqui, 2T24, 3T24, a receita ganhou 4% de 14.929.000 para 15.522.000, lucro bruto ganhou 7,1%, lucro operacional 18,3% a mais e lucro do período 3,7% a mais. Margem bruta ganhou 0,80 pp, margem operacional 1,57 pp e a margem líquida recuou um pouquinho, menos 0,02 pp de 6,62% para 6,60% do certo por aqui também, variações bem positivas aí. Vamos observar aqui, alguns detalhes na TRE resumida 3T23 para o 3T24, a receita ganhou 12,4% e os custos reduziram um pouquinho aqui, menos 0,1% de menos 11.324.000 para menos 11.312.000. Com isso, o lucro bruto fechou aqui com variação positiva, 69,6% a mais de 2.482.000 para 4.210.000, muito bom aí. Com as despesas, receitas operacionais, saldo negativo, despesas que aumentaram 8,1%, fechou o lucro operacional 345,6% maior de 452.301 para 2.015.000. Resultado financeiro líquido reduziu aqui, ó, despesas financeiras menores, 23,8% menor de menos 673.675 para menos 513.283. E com isso tudo aí, o resultado dos tributos sobre o lucro ficou no positivo aqui, 3T24, 1.502.000 contra menos 221.373, aqui 3T23, um prejuízo. Com o Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou o 3T23 com prejuízo menos 262.387 para lucro de 1.136.000. E atribuído aos sócios, prejuízo menos 387.000 para 1.024.000. Tudo certo aí. Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 1,94. O valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 23,45. E o PL, últimos 12 meses, está em 12,07. O PL é ok aí. PL do Ibovespa aí, apenas como comparação, está entre 8 e 10. Atualmente, então, está um pouco acima aí da média aí do PL do Ibovespa, hein? Eu acho mais interessante um PL abaixo de 10, entre 5 e 10 aí. Então, aqui está um pouquinho mais elevado, usando o Ibovespa aí como referência. E o PSR, 0,68 PSR, ok aí, abaixo de 1. Valor patrimonial por ação aqui, R$ 9,82. Ou seja, estamos pagando R$ 23,45 por uma ação que vale R$ 9,82, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, o PVP aqui, 2,39, um pouco elevado aí, na minha opinião. Então, estamos pagando 138,7% a mais aqui, hein? PVP um pouquinho elevado, PSR ok, um PL aí, ok, um pouquinho acima aí da média do Ibovespa. E o retorno sobre o patrimônio líquido está em 19,8%, um retorno bom aí. Então, a gente vê aí um PVP um pouco mais elevado, porém, acaba compensando aí com um retorno sobre o patrimônio líquido um pouco maior, que é natural. Vamos ver aqui o valor de mercado, R$ 39,454.000, com dividendos 0% nos últimos 12 meses. E a alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de R$ 8,734.000, com resultado operacional nos últimos 12 meses, R$ 5,895.000, está em 1,5 vezes aqui. Ok, não está tão elevado aí, vem, inclusive, reduzindo aí, observando pela dívida líquida, resultado operacional. E pelo patrimônio líquido, está em 52,8%, considerando dívida líquida de R$ 8,734.000, com um patrimônio líquido de R$ 16,530.000. Ok, vamos ver o gráfico aqui no comecinho do ano, estava lá em R$ 13,25, 2 de janeiro, e ela saltou bastante, hein? Cresceu 77% agora em 2024, observando aí um ano antes, últimos 12 meses, estava em R$ 14,31 e vem ganhando 64%. Vamos ver mais alguns números aqui, do 3T23, para o 4T23, a receita ganhou 4,5% de R$ 13,806.000, para R$ 14,426.000. E o prejuízo aqui, menos R$ 387.000, vem de uma sequência de prejuízos para um lucro aqui, R$ 751.382. Aqui no 1T24, a receita recuou 7,3% para R$ 13,377.000, e o lucro aqui recuou 32,8% para R$ 504.992, margem aqui menor, R$ 5,2, 3,8, natural e realmente um recuo, só no 4T ser mais forte. Aqui no 2T24, a receita subiu 11,6% para R$ 14,929.000, e o lucro subiu 95,6%. Então, para R$ 987.752, aqui já observamos, 2T24 para o 3T24. Vamos ver acumulado aqui, 9 meses, 2024 contra o mesmo período, 2023, de janeiro até 30 de setembro, a receita vem acumulando alta de 11,8% de R$ 39.189.000, para R$ 43.829.000, e o prejuízo aqui, menos R$ 2.779.000, para um lucro R$ 2.517.000, margem aqui, menos R$ 7,1 para 5,7%, então ok, lucro aí, e vem com a receita subindo também, acumulando alta, depois de muito tempo aí com vários prejuízos, hein? E acumulado aqui, os últimos 12 meses, comparando com o ano completo, 2023, a receita vem ganhando 8,7% de R$ 53.615.000, para R$ 58.256.000, e o prejuízo, menos R$ 2.028.000, para lucro R$ 3.268.000, então a gente vê a receita vem crescendo, conseguiu sair dos prejuízos aí, para lucro, hein? Então a gente vê claramente aí no gráfico, últimos 12 meses, por que que ela conseguiu aí crescer bastante, o gráfico reflete isso, com essa recuperação aí da empresa, excelentes resultados, e observando indicadores, está tudo ok, né? Desde que ela continue aí entregando, obviamente, bons resultados, crescendo receita, crescendo lucro, tudo certo, né? Apesar dos ruídos aí no Brasil, muitas questões a serem resolvidas no Brasil, olho também na economia global, os juros aqui subindo novamente aí também no Brasil, e o fiscal, né? Então olho em todos esses detalhes aí que atrapalham bastante o cenário aí mesmo, quando a empresa está numa situação melhor, mas, desde que ela continue entregando, está tudo certo aí, né? Muito obrigado por sua atenção, e até a próxima!